Eu estou fazendo um vídeo rápido do drop test do Lumia 520 Apesar desse celular não ligar mais, ele ainda está em perfeito estado a tela Ele não liga, ele sofreu uma lavagem Ficou 15 minutos na máquina de lavagem, o placamento foi para o saco Já tentei de tudo para viver, ele não tem mais o que fazer Bom, deixa eu fazer um drop test rapidinho aqui Perfeito, a tela ainda, de lado Ainda está perfeita a tela Agora, a maioria dos celulares ainda Aliás, eu não vi nenhum celular recente que sobreviveu a esse De frente Vou fazer aqui rapidinho Bom, não cai bem de frente, mas vou tentar de novo Nada, a tela está perfeita ainda Vamos ser um pouquinho mais radical Saiu bem de frente Saiu bem de frente Ele desmontou inteirinho Vamos ver a tela Caralho Tem um cantinho aqui onde ele bateu A câmera não está fazendo foco Mas tem uma assadinha no canto E ele desmontou inteirinho Então, celular bem resistente até Impressionante Cair de Uma certa altura e não Não acontecer nada com a tela Agora foi Eu acho Ainda não Caralho Desmontou Eu acho que...